Tava comendo uma castanha ali, então acho que meu dente tá meio sujo. E aí, galera, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, porém tô bem lesado. Vou entrar aqui no medícola, fica mó escuridão. E, bom, eu vou dar essa queda mais pela lógica de que depois que você faz um exercício, você fica mais puff, mais suce, sabe? Essa é a estratégia do dia, quero cair de fish hoje. Hoje, não cair com ela com o Lash até hoje, isso faz uma baita diferença no meu surf. Então, cair de fish hoje e ver se eu acho aquela cordinha, na real, não coloquei o Lash nela porque a gente esquece sempre, né? Pra gente nova, todo mundo faz isso. Aí, da primeira queda, esquece de levar aquela cordinha que põe no copinho pra passar o Lash. Não fiz isso até agora, vou procurar uma cordinha aqui na minha ridícula, eu acho que tem, e vou tentar amarrar e pegar uma zona de fish hoje. Já tá tardão, gente. 7h20, vamos acelerar, senão não vai dar tempo. O pranchinho estava na capa porque desde que eu cheguei de Floripa, eu não caí com ela ainda e nem editei esses vídeos, né? Ah, e vocês devem ter percebido que eu cortei a juba hoje, né? Cortei a juba, fiz a barbinha. A mais que precisando, por isso que eu tava usando o boné. Onde que eu tenho uma cordinha daquela agora pra amarrar no copo? Aqui, ó. Copinho dela no canto aqui e eu preciso amarrar uma cordinha. Tcharam, achei a cordinha, vamos passar ela aqui. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Agora vamos lá. Essa parte é bem importante, galera, tem que deixar o nó mais perto, mais tight possível aqui pra ele não ficar assim, ó, porque se ele ficar assim, ó, a corda batendo aqui na rabeta, é bem perigoso ela quebrar aqui, ó, afundar pra dentro. Já vi várias pranchas quebradas desse jeito, porque o cara faz a corda muito grande, então eu vou deixar menos folga ainda pra não correr esse risco de quebrar minha rabeta, tá maluco? Veja se vocês conseguem enxergar aqui, ficou com bem pouca folga, agora ficou bem legal, não vai bater a corda na rabeta, se liga. Essa parte, essa parte do nó pra cá eu posso cortar e ficou aqui, ó, bem bom. Quem vai bater aqui vai ser o meu lash, aquela parte que protege o lash. Esse é o meu lash, Sofins, que vocês encontram lá no site, cupom de desconto, vai ter 20% de desconto na descrição, fica bem arregado e eu deixei bem apertado aqui, gente, tão apertado, que vai ser até meio complicado passar ele aqui, mas vai dar boa, porque daí essa parte aqui vai ficar protegendo a minha rabeta. Vamos colocar aqui, peraí. Veja se vocês entenderam, ó, protegendo a rabeta, protegendo a rabeta, protegendo toda a rabeta. Se eu deixo essa corda aqui muito grande e fica a corda na rabeta, hum, tá feita a cagada, vai afundar a tua rabeta, vai quebrar, aquela corda vai quebrar na hora do impacto, meu, na onda. É isso, gente, toda essa enrolação pra poder surfar, vamos que tá tarde. E o tempo tá bem fechado, meu, olha isso. Sei não se vai rolar, mas acho que vai. Só a estreia da Fish com lash, vou poder dar uma chutada bem louca lá, que eu não dei ainda porque eu tava sem lash.